Vinheta de entrada com jardim e desenho animado ao fundo, no centro logo Minha Escolinha Especial e abaixo a frase Educação, Diversão e Inclusão. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prolelê veio aqui mostrar o movimento de mais uma letrinha. Vamos aprender como é que se escreve essa letra? Vamos lá? Vem com a Pro! E a letra de hoje é a letra G. Letra G. E esse é o movimento para escrever a letra G. Fundo de saula de aula com a lousa branca e ao centro escrita da letra G em azul. Com a letra G podemos escrever Gato Gato Goiaba 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 Girafa 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 Gostaram de escrever essa letrinha? Gostaram de escrever essa letrinha? Vocês conseguiram fazer o movimento certinho? Ai, que bom! Então não se esqueçam, viu? Tem que treinar bastante para o movimento sair certinho, ok? Então, até a próxima letrinha, até a próxima aula, tchau! Vinheta de saída com fundo branco e ao centro logo Minha Escolinha Especial Hum . . .